Vamos conversar com o Major Reis, coordenador do GTA, que acabou ainda há pouco de fazer a aula inaugural do curso de salvamentos especiais. Major, como vai acontecer esse curso e a participação do GTA nesse curso de salvamentos especiais destinado aos bombeiros militares? Ok. O curso de salvamentos especiais, ele é intitulado como o ISAGAS, ele é um curso completo na área de salvamento. Ele aborda a parte de salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura, tem um módulo de salvamento aéreo, que é onde o GTA vai entrar com a participação, com instruções específicas de realização de resgate com a utilização de aeronave. Tem ainda o módulo de atendimento pré-hospitalar e ainda operações de mergulho. Então é um curso completo, onde a borda os alunos irão ter uma experiência em todas as áreas operacionais. E assim, no final de quatro meses, certamente o bombeiro vai estar recebendo, vai estar disponibilizando mais militares qualificados nas áreas de salvamento. Bom, com quantos homens o GTA vai participar desse curso? E qual a importância do GTA para esse curso de salvamentos especiais? Ok. Atualmente, já existe uma parceria muito boa do Grupo Tático Aéreo com o ISAGAS. Em várias operações, principalmente em ocorrências de acidentes nas BRs, várias vezes já houve essa interação, onde o GTA leva uma equipe do ISAGAS até o local do acidente com os equipamentos, com os materiais necessários para realizar o resgate de vítimas presas em ferragem. Então, durante o curso, nós iremos estar contribuindo com essa parte de treinamento com a aeronave também para estar melhor qualificando os integrantes do bombeiro. Conversamos então com o Major Reis, coordenador do Grupo Tático Aéreo, o GTA. De São Luís do Maranhão para o SJ Notícias, informou o Stenho Johnny. De São Luís do Maranhão para o Brasil.